Tem Libertadores, tem Brasileirão, tem de tudo no Lance Rápido! Lance Rápido de volta, o Flamengo treinou hoje no CT do Penharol e o repórter Lázaro Dalfovo traz mais informações. Fala pessoal, a gente está aqui direto do estádio do Penharol, em Montevideo, onde o Flamengo realiza agora o primeiro treino aqui na capital uruguaia. Lembrando que também é o primeiro treino que a imprensa cobre o Flamengo desde o início da pandemia e a princípio os jogadores todos do Flamengo estão à disposição para a final de sábado. A cobertura do Lance no Uruguai tem o apoio da DirecTV Go. Dois jogos hoje pelo Brasileirão às 9h30 da noite. O São Paulo recebe o campeão sul-americano e atlético paranaense e tem o retorno de Caleri, que estava suspenso, mas perdeu Luciano machucado. O Furacão vem com o time titular, a única dúvida é Renato Kaiser. Fluminense e Internacional se enfrentam em jogo pelo G6 no Maracanã. O Flu não terá Nino, Gabriel Teixeira e John Kennedy machucados, além de André suspenso. Do lado colorado, o Patrick retorna ao time depois de cumprir suspensão e vai para o jogo. Lance rápido, eu volto amanhã às 8h da manhã.